É o momento de tomar-se o período vivenciado no que vem funcionando a contento à imprensa investigativa e esclarecedora, a polícia, o Ministério Público e o Judiciário como alviçareiro, sinalizando o almejado avanço cultural, dias melhores neste imenso e sofrido Brasil e de adotar-se postura que mantenha rígidos os freios inibitórios dos agentes públicos e políticos, fazendo-os compreender que o exercício do cargo visa a servir a coletividade e não a si próprio. Legenda Adriana Zanotto